Salve, salve galerinha! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Obrigado pela presença de sempre. Hoje estamos aqui mais uma vez no Euro Truck Simulator 2 na versão 1.48 e hoje nós vamos testar dois mods, tá galera? Nesse vídeo, para a gente ver qual mod aqui fica melhor nessa nova versão da 1.48. E todo mundo gosta desses mods, que são os modos de física realista. Por que eu separei dois modos da Steam? Porque são os dois modos gratuitos que funcionam na versão 1.48 e estão na Steam. Então o pessoal do telefone aí que joga no GeForce Now também pode usar. Muito bacana. Nós vamos testar os dois, tá? Eu vou deixar o link para vocês, tá galera? Na descrição do vídeo, direto lá da Steam, para você fazer o download dos dois mods e você testar aí também e ver qual que você acha melhor. E deixe aqui nos comentários qual desses dois que você usa e por que que você usa ele. Qual que é a diferença, né? Nós vamos ver isso nesse vídeo agora. Vamos primeiro aqui, ó, testar o FISC 10 Kaleos, tá? Eu já trouxe vídeos aqui na versão 47, porém, vocês sabem que nós tivemos mudanças na versão 48 desses do Euro Truck, né? Principalmente nos caminhões e nos reboques. Tivemos mudança de som, nós tivemos aí agora adicionado os freios ABS, né? Controle de tração. Então nós vamos ver aqui nesse vídeo como que os caminhões vão se portar com esses mods de física que estão atualizados. Eu estou aqui com essa Scania R2009, vamos clicar aqui em dirigir. Estou usando um packzinho de som, tá galera? Eu já trouxe vídeos também desse pack de som para vocês. Se você não viu, vai nos vídeos aqui do canal e assiste, porque o mod de som é brabo. Ó, estamos aqui com essa Scania e uma coisa aqui, galera, que o pessoal fala, né? Ah, mas dá para mexer aí na física do caminhão pelo jogo. Beleza, nós temos aqui, ó, opções, né, de cabine que são essas opções aqui. Eu, galera, particularmente, eu utilizo aqui, ó, a rigidez da cabine e da suspensão em 84, tá? Se você quiser deixar aqui no sem o mod, vai funcionar perfeito. Quanto mais você diminuir mais, balançando vai ficar e vai ficar esquisito. Mas o mod de física, ele foi feito para isso, para você não ter que mexer ali. Então vamos dar uma volta aqui com essa Scania, ó, e vamos ver como é que está a física dentro da cabine, ó. Vocês estão vendo aí que já está dando aquela balançadinha de leve, né? Vamos abaixar aqui um pouquinho a suspensão. Abaixar a suspensão traseira. Vamos testar essa Scania com esse V8 tão brabo. Estamos na contramão, galera, já vou pegar a mão nossa ali. O vídeo é só para a gente testar, né, a suspensão do caminhão. Beleza? Então nós vamos lá na cidade passar em cima ali de algumas coisas para a gente ver como que está essa suspensão. Bora para dentro da cabine aqui que a gente vai vendo, ó. Ó, você viu que ali, galera, na... Nossa, mano, aí já arrebentou, hein? Aí já quebrou o caminhão do Ronaldão, hein? Vocês viram ali, ó, na ondulação da pista, né, que já ficou meio estranha essa física, ó. O caminhão está pulando bastante, né? Não é para fazer isso. Mas bom que a gente já sentiu ter o balanço da cabine ali na batida. Já deu para ver como que está, ok? Ó, então vocês estão vendo aqui, mano, eu vou dar uma freada braba aqui agora para a gente ver. Não está balançando tanto quanto deveria, né, galera? Esse de física aqui deveria ter dado aquela balançada. Você tem que mexer algumas coisas no console, não precisa, tá? Tem algumas recomendações que os modders desses dois mods deixam lá na Steam. Mas esse aqui para mim, galera, está bem fraco, mano. Deixa eu ligar aqui o GPS, galera, para eu ver onde estão as unhas fechadas, tá? Ó, para mim esse aqui está bem simplão. Pera aí, polícia. Olha só, mano. Olha a ousadia. Beleza, mano. Vamos subir aqui, ó. Galera, esse aqui está bem, cara, bem padrão, mano. Ó. Olha aí. Bem simples. Vamos entrar aqui para dentro da cabine para a gente ver. Bom, esse aqui, galera, está fraquíssimo, mano. Bem simples mesmo. Vamos pegar o outro e vamos testar para a gente ver. O outro mod, eu já fiz vídeo com ele, inclusive, já fiz várias lives usando esse outro agora. E para mim, na minha opinião, tá, galera? É o melhor mod de física que tem hoje, gratuito, atualizado aí, para a versão 48, que é o Realistic... Não, pera aí, que esse aqui é o mod de... Esse aqui é o Fisics, né, mano? Realistic Fisics do Frank 64. Beleza? Mas eu quero que você teste os dois e também deixe a sua opinião aqui embaixo e me fale aí qual dos dois você está usando, né? Para a gente ver aí qual a opinião de vocês a respeito dos mods de física. E também, galera, eu queria que vocês testassem em estradas de terra, né, mano? Para você ver aí como que esse mod se porta na estrada de terra. Aqui eu estou no mapa original, né, mano? Não dá para a gente testar aí todas as estradas, infelizmente. Mas vocês já vão ver que nesse mod aqui, ó... Já viu que a cabine já está balançando, meu querido? É isso que eu estou falando para vocês, ó. Bora aqui, ó. Presta atenção, ó. Viu a diferença? Aqui já tem diferença. Vamos subir aqui em cima, ó. Olha aí. Está vendo? Então, aquele outro mod, galera, não estou desfazendo do mod, tá? É um mod muito bacana. Porém, ele não funciona do jeito que deveria, ó. Olha só para você ver, ó. E eu não mexi em nada no meu jogo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Está do mesmo jeito. Está com as 84% lá na cabine, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu não mexi em nada, ó. Está vendo? 84% da rigidez da suspensão e da rigidez da cabine. Se eu mexer ali, galera, logicamente eu vou sentir uma diferença maior, né? Olha aqui, ó. Vou dar uma freada aqui para vocês verem, ó. Olha como que já deu uma sacudida na cabine. Então, na minha opinião, esse aqui do Frank é o melhor até o momento, tá? Caso o outro tenha alguma atualização e venha algumas melhorias, eu trago para vocês, galera. Mas o intuito desse vídeo hoje não é falar que o mod é mal feito, que o mod está ruim. É só mostrar para vocês qual que é o melhor para você estar utilizando aí no seu jogo, beleza? Ó. Esse aqui me passa uma sensação mais realista. Eu não sei vocês. Talvez você goste de usar o outro lá um pouco mais, né? Mais durinho. Mas esse aqui, para mim, ó. Me passa uma sensação mais realista, inclusive até nas curvas, né? Olha aí. Você vira, né? O caminhão, ó. O cabine balançando, tá vendo? Está funcionando aí. Na 1.48. Perfeitamente. Vou dar mais uma aceleradinha aqui, só para vocês verem. Vou rebaixar o caminhão aqui, galera. Igual eu fiz com o outro, né? Vou rebaixar aqui a traseira. E agora a frente. Deixar ela bem coladinha, ó. Ó, vou dar uma freada aqui, ó. Olha como é que a cabine já dá aquela balançada, né? Subir aqui, ó. Olha aí, para você ver. Tanto que fica mais real, mano. Vamos aqui para dentro da cabine de novo. Vou dar um ré aqui, ó. Está vendo, ó? Para mim, galera, esse aqui do Frank fica como sendo o melhor. Eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? O que vocês acham aí desses modos de física. E qual que você está usando. Então, não se esquece de comentar aqui embaixo que a opinião de vocês é muito importante. Para a gente prosseguir em próximos vídeos aí sobre os físicas realistas do Euro Truck Simulator 2. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixe o like. Se inscreve. Ative as notificações. Para você não perder nem um vídeo aqui do canal. Olha aí. Pode abraço. E eu fui.